Vamos peçar os ritos fabricantes a servir um pouco aos ritos celtas primitivos. Então vamos assistir ao início de 20 poucos minutos. O Senhor é o pastor que me encontrou, por caminhos nunca vistos me enviou. Sou chamado a ser fermento, sal e luz, e por isso respondi, aqui estou. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Pra fazer Tua vontade, pra viver no Teu amor, pra fazer Tua vontade, pra viver no Teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Ele pôs em mim amor com a canção, me ungiu como profeta e drogador, na história e na vida do meu povo. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Pra fazer Tua vontade, pra viver no Teu amor. Pra fazer Tua vontade, pra viver no Teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Vou continuar falando, pedi a vocês que sentem que esse momento é o momento que a gente vai ouvir a prefação atentamente. As sagradas escrituras e os antigos escritos e documentos cristãos expressam com clareza que, desde os tempos apostólicos, tem existido diferentes ministérios na Igreja. Em particular, desde os tempos do Segundo Testamento, a Igreja Católica de Cristo tem sido caracterizada por três ordens distintas de ministérios ordenados. A Ordem do Episcopado, a Ordem do Presbiterado e a Ordem do Diaconato. A Ordem do Episcopado, dos Bispos e Bispas, continua a obra apostólica de dirigir, supervisionar e unir a Igreja, associadas com a anterior, a Ordem do Presbiterado, dos Presbíteros e Presbíteras e a Ordem do Diaconato, dos Diáconos e Diáconas. Compartilham o trabalho missionário e pastoral da Igreja e a pregação da Palavra de Deus. Os Presbíteros e Presbíteras participam do governo da Igreja e, juntamente com os Bispos e Bispas, administram o Santo Sacramento. Além disso, cabe aos Presbíteros e Presbíteras a liderança das congregações locais em seu crescimento espiritual e na realização da missão de Deus no mundo. Os Diáconos e as Diáconas assistem aos Bispos e Bispas e aos Presbíteros e Presbíteras em todo esse ministério. É também responsabilidade especial dos Diáconos e Diáconas liderar o povo na oração e na leitura da Palavra de Deus, buscar compreender e interpretar os anseios e as necessidades do povo em seu contexto, levando essas necessidades à Igreja e ministrar em nome de Cristo as pessoas pobres, as enfermas, as que sofrem, as abandonadas, as pessoas escolhidas e reconhecidas pela Igreja como chamadas por Deus ao Ministério Ordenado, são admitidas a estas sagradas ordens por meio da oração solene e da imposição das mãos do Bispo ou Bispa. A comunhão anglicana, em diversas províncias, admite igualmente a ordenação de mulheres para estas três ordens sagradas. Tem sido e é intenção e propósito desta Igreja manter e continuar estas três ordens e para este propósito os ritos da ordenação e consagração são estabelecidos. A nenhuma pessoa é permitido o exercício das funções de Bispo ou Bispa, Presbítero ou Presbítera, Diácono ou Diácono nesta Igreja, a menos que assim tenha sido ordenada ou já tenha recebido tal ordenação com a imposição de mãos de Bispos ou Bispas, devidamente qualificados e qualificadas para conferir ordens sagradas. É também reconhecido e afirmado que a TRIPSI, o TRIPSI Ministério, não é propriedade exclusiva deste ramo da Igreja de Cristo, mas dom de Deus para o crescimento de seu povo e a proclamação do seu Evangelho por todos os lugares. Consequentemente, o modo de ordenar nesta Igreja há de ser como tem sido e é geralmente reconhecido pelo povo cristão como adequado para conferir as sagradas ordens do Episcopado, do Presbiterado e do Diaconato. Vamos ficar de pé, aqueles e aquelas que puderem. Bendito seja Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Bendito seja Deus, agora e agora sempre. Amém. Estejam sempre alegres em suas vidas do Senhor. Repito, o Senhor virá logo. Amém. Vem, Senhor Jesus. Passamos todos juntos e juntas a coleta pela pureza. Onipotente Deus, que vês todos os corações, conheces todos os desejos e para quem em segredo algum está oculto, purifica nossos corações e pensamentos com a inspiração do Teu Espírito Santo, para que Te amemos com perfeição e dignamente glorifiquemos o Teu Santo Nome, por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Eu gostaria de chamar os membros da comunidade Missão São Francisco de Assis, o Maxwell, o Reverendo Ivaldo, que vai ficar aqui na frente do Bispo, e a Silvânia também. Silvânia aqui do outro lado. Nós vamos fazer agora a apresentação. Estão os membros da igreja, da Missão São Francisco, e eu com o Macei de Águia também aqui. Vamos ler juntos a apagaturgia. Tem uma aqui. Página 5. Dom João Peixoto, Bispo na Igreja de Deus, em nome do clero e do povo da Diocese Anglicana do Recife, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, apresentamos o Reverendo Ivaldo Isaías Panta para ser ordenado presbítero da Igreja, da Santa Igreja Católica de Cristo. Foi ele aprovado, de acordo com os canos desta igreja, e creio que seu modo de viver, seu preparo e dedicação, o torna qualificado para exercer devidamente esse ministério para a honra e glória de Deus e edificação de sua igreja? Temos certeza que ele satisfaz o que os cânones exigem e cremos que está qualificado para receber a ordem de presbítero. Reverendo Ivaldo Panta, meu querido, serás leal à doutrina, disciplina e culto desta igreja, conforme a vontade de Jesus Cristo? Assim farei. Ajuda-me, Senhor. Obedecerás, de acordo com os canos, a teu bispo e outros ministros e ministras que tenham autoridade sobre ti e teus trabalhos. Assim farei. Ajuda-me, Senhor. Vamos ter agora a assinatura do documento. O reverendo Ivaldo vai ler em voz alta a declaração canônica e em seguida assinará a vista de todas as pessoas aqui presentes. Por favor, reverendo Ivaldo, faz a leitura e depois faz a assinatura. Eu, Ivaldo Isaías Panta, creio que as sagradas escrituras do Antigo e Novo Testamento são a palavra de Deus e contêm todas as coisas necessárias à salvação. e prometo solenemente, conforme a doutrina e o culto e a disciplina da Igreja Psicocó-Anglicana do Brasil. Plageto, 17 de outubro de 2020. Agora uma pergunta para todos e todas vocês. Uma pergunta muito séria. Vocês apoiarão o reverendo Ivaldo Panta nesse ministério? Sim. Sim. Muito bem. Deixe-me assinar. Podem se acertar. Muito obrigado pela apresentação. Vamos ter um momento de oração agora. Vamos convidar a reverenda Eliane para vir aqui à frente para fazer a litania. Em paz, oremos ao Senhor. Oremos. Ó Deus, Pai, Mãe, que nos criou, tem misericórdia de nós. Ó Deus, Filho, que nos salvou, tem misericórdia de nós. Ó Deus, Espírito Santo, que nos conduz, tem misericórdia de nós. Ó Santa Trindade, unidade perfeita, um só Deus, tem misericórdia de nós. Pela Tua Santa Igreja, para que esteja cheia de verdade e amor e seja encontrada sem mancha no dia da Tua vinda. Oramos a Ti, Senhor. Ó Deus, as nossas orações. Por todas as pessoas fiéis em sua vocação e ministério, para que Te sirvam com verdadeira alegria e coragem. Oramos a Ti, Senhor. Ó Deus, as nossas orações. Por Júcio Wilbin, Cantuária, a ser bispo de Cantuária, primais e símbolo da comunhão anglicana, por Nautal Gomes, nosso primais, e por todos os bispos, presbíteros, presbíteras, diáconos e diáconas, para que manifestem o Teu amor, tenham fome da Tua verdade e sede da Tua justiça. Oramos a Ti, Senhor. Ouve, ó Deus, as nossas orações. Por nossa diocese, Seu povo, Seu clero, para que, juntamente com o nosso bispo João Câncio Peixoto, filho, sejamos testemunhas fiéis na proclamação do Evangelho, de compaixão e solidariedade. Oramos a Ti, Senhor. Fortalece, ó Deus, a nossa esperança. Por todas as ordens, irmandades, saudalícios da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, para que se mantenham fortes na fé, na oração e no serviço, por Teu amor e Teu reino entre nós. Oramos a Ti, Senhor. Fortalece, ó Deus, a nossa esperança. Para que em nossa igreja as barreiras arquitetônicas e do preconceito sejam derrubadas e a ponte para a inclusão e o respeito às diferenças seja construída. Oramos a Ti, Senhor. Fortalece, Senhor, a nossa esperança. Em favor do reverendo Ivaldo, presbítero escolhido na Tua igreja, para que mantenha fielmente a sua vocação e ministério, edifique a Tua igreja e glorifique o Teu nome. Oramos a Ti, Senhor. Fortalece, Senhor, a nossa esperança. Para que pela presença do Teu Espírito Santo, transformador e restaurador da vida, que digne sustentá-lo e encorajá-lo a perseverar até o fim no cumprimento fiel dos deveres de Seu ministério e na missão que lhe fora confiada. Oramos a Ti, Senhor. Que juntamente com Ele possamos orar e trabalhar. Para que o reverendo Ivaldo reconheça não estar sozinho e para que encontre irmãs e irmãos e que se alegrem em ir trabalhem ao Seu lado. Oramos a Ti, Senhor. Que juntamente com Ele possamos orar e trabalhar. Para que o reverendo Ivaldo, em Seu ministério, possa ser a voz de quem não tem voz. Dá coragem às pessoas que estão desesperadas. Está ao lado das pessoas excluídas, injustiçadas e abandonadas. Oramos a Ti, Senhor. Que sejamos, ó Deus, instrumentos da Tua paz. Para que este Teu Filho tenha força para confrontar as injustiças, firmeza para responder à arrogância, constância na leitura da Tua palavra e fidelidade no cumprimento dos Teus propósitos. Oramos a Ti, Senhor. Que sejamos, ó Deus, instrumentos da Tua paz. Ao vermos tantas guerras, violências e destruição da natureza em nosso planeta e ao nos defrontarmos com autoridades que se desviam de seus deveres, oramos a Ti, Senhor. Concebe-nos, ó Deus, o coração, as palavras e as ações de Cristo. Por nossas próprias vidas, pelo perdão de nossos pecados, pela graça de Teu Espírito Santo, para que emendemos nossas vidas e pela convicção do Teu amor que nos leva ao Teu reino e à vida eterna. Oramos a Ti, Senhor. Ouve a nossa oração, ó Deus da vida. Por todas as pessoas que morreram na Tua paz e por todas cuja fé só Tu conheces, para que com todos os Teus santos e santas tenham descanso, lá onde não há pranto, nem dor, nem tristeza, mas vida eterna. Oramos a Ti, Senhor. Ouve a nossa oração, ó Deus da vida. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. O Senhor está aqui. O Seu Espírito está conosco. Oremos. Deus de poder imutável e luz eterna, olha com favor toda a Tua igreja. Este maravilhoso e sagrado mistério e por Tua providência eficaz leva a bom termo o plano da salvação, a fim de que o mundo veja e conheça que as coisas que foram derrubadas são levantadas, as coisas que têm envelhecido são renovadas e que todas as coisas estão sendo levadas à Sua perfeição. Mediante aquele por quem foram feitas Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e na unidade do Espírito Santo, um só Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Eu convido a pessoa que vai ler a epístola, David Luan, da Silva. Eu acho que ele não conseguiu chegar ainda, foi isso? Ah, pode. Pode. Obrigado. Obrigado. A palavra de Deus escrita no livro de Isaías 6, capítulo de 1, versículo de 1 a 8. A palavra de Deus. Obrigado. No ano em que o rei, o Isaías, morreu, eu vi o Senhor sentado num trono alto e elevado. O seu manto se estendia pelo templo inteiro, e em volta dele estavam serafins. Cada um deles tinha seis asas. Com duas eles cobriam o rosto, com duas cobriam o corpo, e com as outras duas voavam. Eles diziam em voz alta, uns para os outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor. Todo-Poderoso. A sua presença, gloriosa, enche o mundo inteiro. O barulho das vozes dos serafins fez tremer os alicerces do templo, que foi ficando cheio de fumaça. Então eu disse, ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros, e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. E com meus próprios olhos vi o rei, o Senhor Todo-Poderoso. Aí um dos serafins voou para mim, segurando com um atenaz uma brasa, que havia tirado do altar. Ele tocou a minha boca com a brasa e disse, Agora que esta brasa tocou seus lábios, as suas culpas estão tiradas, e os seus pecados estão perdoados. Em seguida, ouvi o Senhor dizer, quem é que eu vou enviar? Quem será nosso mensageiro? Então respondi, aqui estou eu, envia-me a mim. Palavra do Senhor. Vamos, graças a Deus. Convidar a Rita de Cássia para fazer a leitura do Salmo. Guarda-me ao Deus, Tu és o meu refúgio, diz o Senhor. Tu és Senhor meu, Tu és o meu soberano. As pessoas santas que estão na terra são aquelas ilustres, mas que me alegam. Muitas são as penas de quem toma outro Deus. Jamais oferecerei suas ofertas de sangue, nem meus lábios pronunciarão seus nomes. O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Tu és da minha sorte o substrato. Tocaram-me em partilhas, lugares amigos. Sim, esplêndida é a minha herança. Bendigo ao Senhor que aconselha até de noite o meu coração que estou. Trago sempre o Senhor diante de mim. Enquanto estiver à minha direita, nada jamais me abalará. Alegre-se, pois, o meu coração, meu espírito exulta. Meu corpo também permanece em segurança. Pois não abandonarás minha alma às sombras da morte, nem consentirás que a pessoa que Tu amas experimente a corrupção. Tu me farás conhecer o caminho da vida, em Tua presença, a plenitude de alegria. Ao Teu lado há perpétuo contentamento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, é a glória e será sempre, por todos os séculos. Nós vamos fazer a aclamação do Evangelho, mas eu estou reparando que as pessoas não estão com as músicas, com a folha de cânticos. Acho que faltou a gente entregar. Está aqui atrás da caixa de som. A gente pode pedir alguém para entregar. E eu convido todo mundo a ficar de pé. Deixa só o pessoal receber, né? Para a gente poder... Tua palavra é... Luz do meu caminho Luz do meu caminho, meu Deus Tua palavra é... Tua palavra é... Luz do meu caminho Luz do meu caminho, meu Deus Tua palavra é... Tua palavra está... Nas ondas do mar Tua palavra está... No sol a brilhar Tua palavra está... No pensamento No sentimento Tua palavra está... No pensamento No sentimento Tua palavra está... Tua palavra é luz do meu caminho, luz do meu caminho, meu Deus. Tua palavra é luz do meu caminho, luz do meu caminho, meu Deus. Tua palavra é... Senhor, que essa palavra seja viva e transformadora, o coração de todos nós que vamos ouvir-la em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme São João, capítulo 20, versículo 19 a 23. Glórias que sejam dadas ao Senhor. Naquele mesmo domingo, à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas com medo dos líderes judeus. Então, Jesus chegou e ficou no meio dele e disse, que a paz esteja com vocês. Em seguida, lhes mostrou-lhes suas mãos e seus lábios e eles ficaram muito alegres ao ver do Senhor. Então, Jesus disse de novo, que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Depois soplou sobre ele e disse, receba o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados serão perdoados. Mas se não perdoarem, eles não serão perdoados. Evangelho do Senhor Jesus. Louvado sejas, ó Cristo. Tua palavra está no som do trovão. Tua palavra está no tom da canção. Tua palavra está na consciência e na ciência. Tua palavra está na consciência e na ciência. Tua palavra está. Tua palavra é luz do meu caminho. Luz do meu caminho, meu Deus. Tua palavra é luz do meu caminho. Luz do meu caminho, meu Deus. Luz do meu caminho, meu Deus. Luz do meu caminho, meu Deus. Tua palavra é luz do meu caminho.